E aê pessoal, vão jogar Minecraft, umas pessoas que é novata né, no Minecraft, e não sabe fazer nenhum portal, quando eu era novato no Minecraft, eu não sabia fazer portal, mas vocês falavam assim, nossa Guilherme, não gente, eu era novato, o que que os novatos vão precisar de fazer o portal do Netler? Vai precisar de obsidiana, obsidiana, prestem atenção, Vocês vão colocar um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, E o, agora o que que vocês fazem? Pega, aí como que ficou? Olha o que eu vou fazer, vocês vêm aqui em ar, vocês pegam uma pernadeira, como vocês queiram, o Minecraft já acende, vou por isso, e tanto, isso daqui, E vamos lá, galera, cheguei aqui, onde eu tava jogando, ele nasce no castelo do Neto, E é isso daqui, se vocês gostou, deixa aqui, like, e valeu, e fui!